Por isso é, eu para de tapar, me dá uma reviva nessa Mas tem, tá sujeito, é pra ter medo do pique, tô no ar Por isso é, eu para de tapar, eu não aguento mais Nesta situação, vou pôr em verdadeira, vou pôr te dar em sua mão Vou passar em mim na rua, sua bicicletinha Eu quero ver toda a sua calcinha Nesta situação, vou pôr em verdadeira, vou pôr te dar em sua mão Vai sair pra rua, sua bicicletinha Eu quero ver toda a sua calcinha Ela, ela sai de saia, de bicicletinha Vou mais doido, ela canta para a calcinha Ela sai de saia, vai, 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 vai Olha que ela sai de saia Vem, se eu tinha, eu vou mais doido, ela vai, é ela sai de saia Palma, cita, soltinho Cita na fruta, se já foi fora, senhor Que isso!